Quaresma de São Miguel com a Fundação AES Trigésimo oitavo dia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate Cede o nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demónio E instante e humildemente pedimos que Deus exerça sobre eles o seu império E vós, príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino Lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas Amém Trigésimo oitavo dia São Miguel, defensor Do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9 Depois travou-se uma batalha no céu Miguel e os seus anjos declararam guerra ao dragão O dragão e os seus anjos combateram, mas não resistiram E nunca mais encontraram lugar no céu O grande dragão, a serpente antiga, a que chamam também Diabo e Satanás O sedutor de toda a humanidade Foi lançado à terra e com ele foram lançados também os seus anjos Amém Amém Amém. Ao chegarmos aos últimos três dias da Quaresma de São Miguel, somos convidados a concentrar a nossa atenção em três características do arcanjo. Ele é defensor, intercessor e modelo. Em primeiro lugar, vemos-o como defensor. É a principal missão e pela qual é mais conhecido. O dragão foi derrotado pela ação de Miguel e dos seus anjos, e todos nós podemos sempre recorrer à sua missão na defesa contra o mal. Como vimos, é uma batalha espiritual, ou seja, o que está em causa é a defesa da vida das almas das pessoas e a sua pertença a Deus. Por isso, quando evocamos Miguel como defensor, não queremos pedir outra coisa senão que afaste de nós tudo o que nos afasta de Deus. Como disse o Papa Francisco, Miguel luta para restabelecer a justiça divina, defende o povo de Deus, dos seus inimigos, e sobretudo do inimigo por excelência, o Diabo. E São Miguel vence porque nele é Deus que age. Assim também em nós o mal pode ser vencido se dermos espaço a Deus e à sua vontade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Ordemtor do Mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rugai por nós. São Miguel. Rugai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus. Rugai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rugai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rugai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rugai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rugai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rugai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rugai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rugai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rugai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rugai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rugai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz. Rugai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rugai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rugai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rugai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rugai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório. Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rugai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rugai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rugai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tente piedade de nós, Senhor. Rugai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das Suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos com uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Música Música Amém. 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 O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Amém. Amém.